Olha aí, não te falei? Hoje é terça-feira, o Rogério já terminou com os alfaces dele aqui na roça dele Já plantou uma remessa nova aqui naquele escanteirinho que tinha feito Gravei o vídeo na quinta-feira, para quem não assistiu, convida a assistir Vou deixar na descrição do vídeo aqui, o vídeo de quinta-feira que a gente gravou aqui Para ver um pouquinho da história da horta do Rogério Especificamente dessa plantação de alface que ele tinha aqui Foi muito alface que ele vendeu Cheguei aqui logo cedo, ele já estava lavando os coentos que ele colheu Já colheu aquele coentos, você vê as coisas que eu falei do coentos, ele já está colhendo o coentos e tal Enfim, resumindo a história toda, hoje eu vim aqui na horta dele Não só para gravar como está o desenvolvimento da horta O Rogério teve um problema com água aqui no começo do ano e tal Teve tudo uma história aí, para quem acompanha o nosso canal já sabe Para quem não acompanha eu te convido a ver nossos vídeos lá E hoje vim aqui para pegar umas mudas de couve que eu vou mandar para o Gilmar O Gilmar, vamos ver aqui o endereço dele Ele é do Rio Grande do Sul Município de São José do Hortêncio Quero mandar um abraço para o Gilmar Gilmar, vou colher suas mudas aqui agora Vou postar no correio hoje à tarde ainda E demora aí de 5 a 6 dias para chegar aí Está se interessado nas nossas mudas? Vou mostrar para vocês agora eu colhendo elas Vem com nós São mudas de couve-manteiga da Clara Tem a couve-manteiga da Clara e a couve-manteiga da Escura Essa daqui é da Clara que eu mando para vocês Aqui tem um pezinho de muda Normalmente eu não mando umas mudas tão grandes igual essas daqui Mas hoje tem muda grande Hoje vou poder mandar muda grande para vocês Nem sempre tem muda desse tamanho Vocês são umas miudinhas Mas hoje tem umas grandonas, está vendo? Essa couve aqui Eu vou dar uma olhada aqui nos nossos vídeos que eu tenho Que eu lembro quando a gente plantou isso daqui Não faz muito tempo, vamos lá Vamos caçar aqui no nosso Youtube Nos vídeos aqui tem eu colhendo O Rogério colhendo essas mudas de couve Para plantar aqui, vamos lá Aqui, achei o vídeo Agricultor plantando couve-manteiga com mudas grandes Vou deixar na descrição também esse videozinho aqui Para vocês que quiserem dar uma olhada Para ver a história aqui de como plantou essa couve aqui Ele foi postado dia 22 de Março Hoje é dia 30 de Maio 22 de Março, Abril, Maio Olha aí, já tem 30, 60, 70 70 dias praticamente Que plantou essa couve-manteiga aqui E olha as mudas que já está dando 70 dias, pô Eu mando para vocês aí 70 dias vai estar na sua roça Aí você vai estar colhendo Se não tiver desse tamanho Vai estar colhendo quase desse tamanho As mudas Meu, um canteirinho desse aqui de muda Você consegue encher aí Uns 3 ou 4 canteiros desse Com as mudas de 1 canteiro Então o que eu falo para vocês Vale muito a pena Às vezes é Ah, Marcos, eu moro muito longe Meu, já mandei até 8 dias Algumas vingou Outras não Os agricultores também Alguns falam Outros não falam Como é que foi e tal Não sei o que Mas enfim Se não tivesse dado certo Todo mundo tinha reclamado Então como não reclamou Eu porque deu certo, certo? Então, ó Tem muda de couve-manteiga para vocês Se interessou Chama na descrição Está passando aqui O nosso contato Chama lá Que eu mando para vocês Tá bom? Bora colher Essas mudinhas aqui Pujam mais Mano Bora lá Que eu vou mandar para você Hoje isso daqui Ó Um pezinho Vou até mostrar aqui pertinho A câmera aqui Para vocês verem Como dá Muda um pé só Aqui, ó Esse é um pé Aqui Vamos contar comigo, ó Uma Duas Três Quatro Deixa eu deixar no cantinho aqui, ó Quatro que eu ranquei Só do caldo dela Cinco Só do caldo Seis E agora aqui na terra Sete Oito Ó Essas daqui estão juntos, ó Nove Dez E nem vou contar as pequenininhas aqui Onze Doze Tem outra escondidinha aqui, ó Treze E se arrancar essa miúda aqui, ó Quatorze Que eu nem vou contar Quatorze mudinhas Que eu ranquei Só desse pé aqui Agora conta Quanto esse pé tem aqui Rapaz Tá bom demais Dez 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 Algumas, ó. Vem até com a raíza. Vem até com a raíza. A raíza. A raíza. Vem até com a raíza. Vem até com a raíza. Então, vamos fazer umas contas dessa cebolinha aqui. Normalmente, cada canteiro desse, ele consegue encher 5 canteiros. Ele tira para a muda, desbrota eles, enche 5 canteiros. Então, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Só com esses canteiros aqui, ó. Que são 10 canteiros, ele consegue encher 50 canteiros com muda tirada daqui, ó. 50 canteiros de cebolinha é muito? Ou se é, hein? Aqui, nós entramos na plantação de coentro dele. Olha como está bonitinho. E aqui é escalonado. Aqui ele plantou depois. E ali é onde ele já está colhendo. Você vê a diferença no olho, o volume já do coentro. Desse tamanho aqui, dá para colher também. Depende da necessidade. Mas, ó. Como aqui já está grande. Ali no fundo. É onde ele está colhendo, tá vendo? Já colheu bastante aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 canteirinhos já foi aqui. Mas tem muito ainda para ser colhido. Atravessei a valeta aqui, ó. Para chegar na salsa. Olha que beleza de salsa. Bonita, né? Aqui ele já começou a cortar. Já tirou uns massinhos aqui, ó. A salsa. Você consegue dar aqui, em média, de 4 a 5 cortes. Olha o tanto de canteiro que ele tem de salsa. É muita? Ou se é, hein? Imagina, dá 3 cortes nisso aqui tudo. É salsa para perder de vista aqui. O alface dele terminado praticamente. Mas tem uns que dá, se não for para vender, para comer. Ou se dá. E aqui, tá? Todinha a roça dele lá no fundão. Olha o alfacinho que ele plantou. Vamos lá ver como tá. Aqui, olha o alfacinho dele. Crescendo. E crescendo bem, hein? Os canteirão grandão que ele fez aqui no fundo da roça dele. E limpinho. A roça limpa, eu falo para todo mundo. É outra coisa. Olha que coisa bonita. Aqui do lado, a salsa dele. E no fundo, a roça todinha do Rogério. Que maravilha, hein? E assim, eu me despeço do nosso vídeo de hoje. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Vem com nós, gente. Valeu! Um abraço, Daniel. Meu irmão, chama ele de bola carinhosamente. Boleta, tamo junto, hein? Um abraço para você. Vou deixar na descrição aqui também um link de uma lojinha online que ele tem com os preços ótimos. Segue ele lá, quem puder também, no Instagram. Valeu! Aí, ó. Não falei que ele ia chegar com a inchadinha? Voltando ali do fundo da roça, eu já encontrei com ele aqui. Boa a inchadinha, Rogério? A inchadinha é boa. A inchadinha de roça é boa demais. Miúda e bom para limpar a canteira. Como ele vem rapidinho. Rogério, valeu por ter me recebido aqui, hein? Falou! Abraço! Que bom! Abraço!